A Penélope é uma menina muito legal, ela já passou pela MTV, pelo SBT, agora tá com um canal na internet, uma parceira. Olha o papo com ela aí. Quase que eu viro a mesa. Eu tô bem. Você tá com um canal. Eu tô com um canal. Lindo, falando de sexo. E você faz sexo. Você faz sexo. A gente faz sexo. Todo mundo faz sexo. Pode ser quase todo mundo. Espera-se que todo mundo... Já aconteceu alguma coisa muito estranha com você na cama? Que eu me lembre agora, você me pergunta, o que é muito estranho. Quebrou uma cama, um osso, um crânio... Aconteceu uma coisa muito estranha. Não é uma coisa estranha, uma coisa engraçada. Minha avó me pegou na cama dela, dando de quatro. Esse foi o oito minutos com o Penélope, até mais, Brasil. Eu era adolescente, cara. Foi ótima. Abriu a porta... Ups, desculpe, filhinha. Fechou a porta e vazou. Fofa, minha avó. Nunca tocou nesse assunto. Dona Hélia. Dona Hélia. Meu verdadeiro ídolo. Você. A galera acha que meu pai é o cara moderno da família. Dona Hélia. Você fez um programa de sexo na MTV. Você faz coisa de sexo na internet agora com o teu canal. Te dá medo de ser a pessoa, a porta-voz do sexo do Brasil, assim? Nossa, gente. Agora, talvez, comece. Não tinha pensado nisso. Ninguém veio com uma piroca desse tamanho, assim, tipo... Eu acho muito triste se isso, de fato, for verdade. Porque isso significa que as pessoas encaram sexo de uma maneira muito diferente da que eu considero saudável encarar. Acho que sexo é uma coisa normal, que faz parte da vida. Eu nem me referia ao Ponto P, na época da MTV, como um programa de sexo na minha cabeça. Ele sempre foi um programa de relacionamento. Fazenda. Eu queria falar disso. Eu queria falar disso. Vamos falar. O que você quer saber da Fazenda? O que acontece... Porque, assim, já me convidaram pra ir na Fazenda. Sim. E você não precisou aceitar. Por quatro vezes, foi assim comigo. É? É. O que aconteceu? Eu preciso de dinheiro. É grana. Normal. Grana. É. Porque é foda ficar confinado com... Então, eu achei que fosse... Eu... Bom, então vamos lá. Eu já tinha sido convidada algumas vezes e tinha dito não, numa boa. Quando eu, de fato, precisei, não só considerar a hipótese, como aceitar o convite, eu iniciei um processo que eu só posso descrever como uma preparação para encarar a Terceira Guerra Mundial. Como assim? Sem nenhum exagero, eu chorei todos os dias por três meses. Do dia que eu assinei o contrato até o dia que eu entrei. Meu Deus! Porque eu tinha um... Eu não sabia o que... Eu não sabia como eu ia me sentir. Porque muito ali, do interessante do programa, resulta do conflito. Então... E as pessoas, muitas, algumas, enfim, já vão imbuídas dessa intenção. Então, isso por si só não é minha cara, né? Mas você foi bem, né? No fim, você... E aí, três meses de preparação para a Terceira Guerra Mundial fazem com que qualquer coisa seja ok. Você... Você sempre foi uma menina conhecida por falar mesmo. Falar o que pensa e tal. Independente de sexo ou qualquer coisa. Problema, né? É, então, você fala problema. Depois de um certo tempo, você mudou essa maneira de pensar? Porque falar a verdade, às vezes, te coloca em lugares um pouco complicados. Não, falar a verdade, na maioria das vezes, tem um grande potencial de te colocar em lugares complicados. A questão é que, para mim, eu acho que é a outra alternativa, me é menos interessante. Eu não estou preocupada se o lugar que isso vai me colocar é complicado. Eu estou preocupada em dormir tranquila. Onde que a verdade já te colocou em lugar equivocado? O que que você já... A verdade já me fez perder. A verdade é, pelo menos, a tua verdade. Pelo menos, o que você pensa ou sempre. A manifestação das minhas ideias altas e claras já me custou emprego, por exemplo. Emprego? Ah, lógico. Tipo, na própria televisão, por exemplo? Lógico. Ah, é mesmo, é. Ah, é. Ah, é. Não, é. É, não. Então, você sabe como é? Em algum momento você chegou a considerar hipócrita? Você mudou? Não, não mudei. Não mudei. Mas eu aprendi aos poucos que, às vezes, as pessoas não estão muito interessadas na sua verdadeinha. E a gente tem que tomar um... Eu senti que eu tenho que tomar uma certa precaução de não virar o Zé cagar regra. Mas eu não... Então... Nunca virei isso. Mas você corre um risco quando você fala o que você sente. É, mas é que aí, de novo... Na minha opinião, você falar o que você pensa não é cagar uma regra. É que tem gente que se incomoda com o que você pensa. E para não admitir para si mesmo que está se incomodando com você, prefere transformar convenientemente num cagar regra. Entendi. Bom, é verdade. É um fato. E aí, amigo? Eu não vi... Nem Jesus. Não é do meu interesse. A unanimidade é burra. Eu não estou... Essa é a questão. Acho que incômodo não é uma coisa que a gente causa. Eu acho que é uma coisa que as pessoas escolhem sentir. Você mudou fisicamente pra caramba. Ah, um pouquinho. Não, você mudou bastante fisicamente. Mudou, ó. Não é o suficiente. Estou feliz. Você era uma menina na MTV, você é outra hoje, fisicamente. Você sabe disso. Tá bom. Quando que essa busca pelo corpo perfeito vira nóia? Não, nem tem busca pelo corpo perfeito. Tem só busca pelo melhor corpo que eu posso ter. Já está bom. É? É. Você sabe que todo mundo que busca o corpo perfeito fala a mesma coisa. Não, nunca ouvi essa resposta antes. Ok. Porque a maioria das pessoas... Eu só joguei. Eu achei que fosse um vídeo. É tipo o cara que tirou a foto. Eu achei que fosse um verde. Eu não sei o que as pessoas falam. Assim, eu não... Bom, primeiro que eu não fico negando uma coisa. Eu não ficaria negando uma coisa que eu... Se eu fizesse essa coisa. O que que essa... O que a MTV significa? Hoje, o que que você tem? O que que você traz da MTV? Que você carrega? Que você fala, porra, que memória gostosa. O que que é? A atu... Da MTV, todas as memórias praticamente. Como você entrou nesse negócio de televisão? Muito por acaso. Eu trabalhava em gravadora, eu era divulgadora de rádio e na última gravadora que eu trabalhei, eu também levava os clipes para a MTV, para apresentar. Penélope, cabelo cor-de-rosa, tatuado, o pessoal da MTV vai gostar dela, manda ela levar os clipes internacionais lá. E aí, a minha relação era próxima, de fato, eu me dava muito bem com a galera, até que um dia surgiu uma vaga nesse departamento e a diretora, a Ana, falou, pê, o que é, cara, vi? Eu falei, lógico, veio amanhã. E comecei a trabalhar lá, nesse departamento, onde eu fiquei por anos. Não era na frente do vídeo. Não, não, e nem era uma vontade. Acontece que nem a gente vi por muitos anos, a maioria das pessoas que trabalham lá, em algum momento, fazem um teste de VJ. Fosse por vontade própria, fosse por algum tipo de encheção de saco. No meu caso, foi meio que opção B. Eu tatuada, eu tinha os peitos enormes e tal. E aí, assim, festival de metal era sempre assim, ai, manda peitos. Porque Cassia Ellen me deu esse apelido. Cassia Ellen tinha aquela música dedos, dedos, dedo é dez e é do... Ela cantou um dia, peitos, peitos, fudeu. Virou meu apelido na MTV. Então é peitos, eu era peitos. E daí, sempre que tinha Monsters of Rock, show de rock gringo, quem que ia do departamento acompanhar a gravação? Era eu. Até que um dia, acaba o FURIA MTV, há um hiato desse tipo de programa lá, e a MTV se redesenha. E, ah, ok, não, a gente precisa ter um programa que não fale só de metal, mas de rock pesado e tal. Ah, seria assim, assado. Pô, quem poderia apresentar? Cara, peitos poderia apresentar. Eu, não, gente, não inventa e tal. E aí, até que um dia, assim, ai, mas você também tá se achando? Faz o teste, de repente vai ficar uma bosta também, não é? Pelo menos param de encher. Ah, tá bom, fiz o teste. E rolou. Fala do teu canal. Eu gosto da liberdade de poder fazer o que a gente acha legal, sem alguém limando, dizendo, ai, tal coisa não pode. E aí, quem tiver que gostar, vai gostar. Quem quiser assistir, vai assistir. É o lugar ideal pra você, não tem a dúvida. É, eu tô bem feliz, assim, a pequena experiência que eu tive com o blog, porque daí é muita coisa pra fazer tudo junto quando a pessoa é solteira e tem 6k delas, né? E faz faculdade de educação física e treina e faz a própria comida e não tem empregada doméstica e, né, mora em São Paulo, tem que ir no mercado, tem que fazer o cabelo pra dar entrevista pro Rafinha. Então, assim... Você fez o cabelo, né? Ah, lógico, né? Imagina, vem com cabelo fedido da academia. Tomei banho também, lavei as partes. É, né? Eu deveria ter feito isso. Então, a pequena experiência que eu tive com o blog, por exemplo, o Acredita Bonita, eu tenho vontade de fazer conteúdo pro blog. E aí, comunicar é a minha parada, eu curto. Obrigada. Foi legal pra caramba. Obrigada. E aí, curtiu o meu papo com a Penélope? Eu tenho certeza que você gostou, tem muitos outros 8 minutos. Faz o seguinte, clica aqui do lado pra se inscrever no canal, pra ser atualizado do que tá rolando por aqui, lancei uma sériezinha nova, o linkzinho também tá aqui com um quadradinho pra eu falar de Trump. Nos vemos até semana que vem. Beijo grande. Valeu.